Olá, olá! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje vou-vos levar comigo num dos vossos vídeos favoritos, claro, porque... Epá, tenho que vos trazer coisas que vocês gostam, claro, e eu também gosto de filmar estes vídeos, que é um vídeo do que é que eu como num dia. Vou-vos mostrar exatamente aquilo que eu vou comer no dia de hoje. Não reparem o meu cabelo, que eu acabei de tomar banho, acabei de acordar, ainda não comei um pequeno almoço. Estou com dúvidas sobre o que é que eu vou comer para o pequeno almoço. Eu tenho comido papas de aveia, mas hoje não me está a apetecer a comer papas de aveia. Não sei porquê. Se bem que está assim friozinho e tal, vocês já sabem que eu gosto assim de sopas e papas de aveia quando está inverno. E agora está a começar a ficar inverno, eu não sei como é que está aí na vossa zona, mas aqui o tempo tem arrefecido. Ontem estava frio à noite. Tipo, eu estava de camisola e eu tinha frio à noite. Epá, e eu acho que isto é mesmo sinal de que o outono está aí, o inverno está aí. Eu também adoro, eu gosto muito do outono, eu gosto muito do inverno, gosto muito desta altura do ano. Assim, quando está este solzinho e está frio, estão a ver? Nós acordamos de manhã e está assim fresquinha. Epá, eu gosto muito deste tempo. Eu sei que provavelmente estou quase sozinha porque a maior parte das pessoas não deve gostar muito deste tempo. Prefere o verão e não tentava a testir e se quiseres ele a dizer que preferia o verão e os dias mais longos. Epá, mas eu gosto mesmo assim do tempo também. Gosto muito dos dias um bocadinho mais curtos. Enfim, acho que há uma altura para tudo e esta altura é a altura de entrar o outono. Portanto, tenho andado a comer papas de aveia, mas agora vamos... Se calhar, eu ontem fui ao Pingo Doce e trouxe pão. Eu costumo comer pão de Rio Maior, eu já vos disse isso, eu já vos vou mostrar que pão é que é, mas você encontra também isto no Lidl, no Continente, não sei porque eu nunca comprei pão no Continente, mas pelo menos no Lidl também encontram. E no Lidl, inclusivamente, tem pão de Rio Maior integral, que eu também não sabia, fiquei a aprender há pouco tempo. E eu até vi ao Pingo Doce e disse assim, vou levar um pão de Rio Maior, amanhã pode-me fazer umas tostas de manteiga de menino e de uma coisa que eu tenho ali também. Eu tenho feito também tostas, tostas não torradas, eu vou-vos mostrar. Eu mandei vir isto, este produto da Prozis, foi a primeira vez que eu mandei vir. Eu não mando vir assim muitas, muitas coisas da Prozis, o Sérgio é que costuma mandar vir proteína e eu aproveitei, já que ele ia mandar vir proteína e mandava vir também manteiga de menino, que eu também mando vir de lá. E aproveitei para mandar vir aqueles quadrados, aqueles não são quadrados, são triângulos, de... aquele é tipo uma marmelada de morango, ok? Isto é tipo uma marmelada de morango, isto parece que vem tipo os queijinhos, aqueles queijinhos da vaca que ri e vem assim... É tal e qual, os queijinhos da vaca que ri. É mesmo... quer dizer, só o sabor, só o que está por dentro é que não é igual, não é? Mas é muito, muito, muito parecido. Então, eu posso vos deixar, eu posso pedir ao Sérgio os links e posso vos deixar aqui em baixo na descrição também, para vocês terem acesso e vamos também comer manteiga de amendoim, que ele também gosta muito da manteiga de amendoim lá da Prozis. Eu, por mim, por acaso é igual. Só houve algumas manteigas de amendoim que eu comprei no supermercado que eu não gostei muito, mas por mim é igual. Desde que seja à base só de amendoim, por mim está ótimo. Pronto, e nós vamos... vou torrar um bocadinho deste pão, vou pôr manteiga de amendoim e depois vou pôr um triangulozinho destes. Também tenho ali marmolada, por acaso podia experimentar com manteiga de amendoim, mas não sei se vai ficar assim muito bom. Marmolada, prefiro comer com queijo. Bem, já estou aqui a falar há que tempos, vamos preparar então aqui o nosso pequeno almoço. Marmolada, prefiro comer com queijo. Marmolada, prefiro comer com queijo. E aqui está o pequeno almoço. Acho que também vou fazer um café no instante, mas pronto. Enquanto estou a fazer o café, se calhar vou comer o pequeno almoço. é assim, isto não é nada assim muito fancy, muito espetacular, mas fica bom, ok? Eu gosto bastante eu costumo também pôr, às vezes vocês já viram aqui eu fazer no canal também com morangos com mirtilos, por exemplo também fica bom, com banana também fica muito bom, por acaso podia ter posto uma banana não me lembrei, mas pronto, deixem lá vou agora então comer um bocadinho almoço se calhar vamos fazer também um café why not, não é? Por que não fazer um café? Eu acho que sim vamos aqui buscar o café, eu gosto muito deste chicória e café vocês também já sabem, eu costumo estar sempre a falar deste chicória e café já tenho aqui uma colherzinha e tudo dentro que é para me facilitar aqui a vida para fazer o meu café fazer o meu café vou comer o meu pequeno almoço e em princípio voltamos-nos a encontrar à hora do almoço Alô malta, vamos almoçar já está na hora do almoço é assim, eu tenho aqui duas coisas que sobraram dos jantares que fiz esta semana, uma delas é a quiche que eu espero que ainda esteja boa porque apetece-me comer quiche e outra é caldeirada de peixe que não me apetece comer, vou ser sincera não me apetece e portanto eu espero bem que esta quiche esteja boa eu não sei eu acho que sim mas eu não tenho eu não tenho bem a certeza mas eu acho que sim arriscou? é assim, ela não está assim aqui há tanto tempo está desde terça-feira hoje é quinta terça, quarta, quinta não é? mas tem ovo massa folhada esteve no frigorífico ok, eu acho que vou comer esta quiche esta é a minha quiche de bacon e espinafre eu tenho a receita no meu blog e portanto vou-vos deixar aqui o link na descrição para esta receita é das minhas quiches favoritas de fazer a única diferença que tem da quiche que eu tenho no blog é que eu pus um alho francês cortado porque tinha aí montes de alhos franceses que eu precisava mesmo de cortar e de utilizar porque eles já estavam a ficar muito velhos e então pus numa frigideira com um bocadinho de azeite e pus também o bacon fiz tal e qual como fiz a quiche que tenho que também vos vou deixar em baixo o link na descrição para vocês que quiserem fazer e em vez de acrescentar só os espinafres acrescentei também o alho francês deixei estar ali um bocadinho a saltear e depois é que fiz a quiche está bem? de resto fiz tal e qual como tenho no meu blog portanto vocês também podem fazer há uns tempos fiz também quiche com atum enquanto estou a falar com vocês podia aquecer isto fiz também quiche com atum também fica espetacular e eu tenho de vos mostrar como é que eu fiz essa quiche apesar de que eu sinto que é muito parecida com esta desculpem, tenho ficado tão branca é muito parecida com esta quiche a quiche de atum a única diferença é que o alho francês e atum em vez de levar bacon e de levar espinafres pronto, é a única diferença de resto é igual à quiche que eu tenho em baixo está bem? mas é muito bom experimentem, é espetacular para sobremesa eu não sei o que é que eu vou comer mas podia comer uma maçã se calhar não é? temos aqui maçãs será que temos maçãs? é esta é esta está a ver que não tinha aqui maçãs eu ia jurar que eu tinha aqui maçãs mas podia ter sonhado pronto, vamos comer uma maçã maçã biológica e caseira pois é não tem nada a ver com as maçãs compradas a fruta caseira pá, não tem mesmo nada a ver com a fruta com a fruta comprada vamos desligar aqui vamos tirar a nossa quichinha está boa, está ótima não sei o que é que eu tinha medo pronto, vamos ter aqui o nosso almoço guiche e maçã vou almoçar e vemos a hora de lanche em princípio ainda não sei muito bem o que é que eu vou lanchar tenho ali algumas coisas que eu mandei vir mais coisas da Prozis também e para os lanches porque eu já sabia que estas semanas eu não ia ter muito tempo para estar assim a preparar nada só que fiquei quase linda com aquilo que eu comprei mas já vos mostro já venho aqui mostrar-vos tudo está bem? agora vou almoçar até já vamos lanchar deixa eu tirar os fotos agora é que eu preciso que estava de fotos vamos lanchar bora lá eu vou vos mostrar aquilo que eu mandei vir para lanchar esta semana epá e que não estou a adorar e confesso que me está assim um bocado a gostar comer que são aqui umas bolinhas energéticas da Prozis que eu mandei vir quer dizer eu também só provei ainda dois sabores eu provei um que era com sabor a mirtilos e este é com sabor a ameixa se calhar também não comecei pelos certos não é? provavelmente mas eu não gosto mesmo do sabor deles eu vou-vos mostrar é esta a embalagem epá eu não vos vou deixar o link na descrição enquanto não gostar nenhum porque pronto eu estou a comer isto um bocado obrigada não é? mas eles também têm eu mandei vir todos os sabores que eles tinham eu mandei vir estes também que é de peanut butter ou seja de manteiga de amendoim se calhar poderão ser melhores do que estes e mandei vir também de ora este aqui é de tenho aqui de pineapple e coconut ou seja ananás e coco e de epá este aqui se calhar não vai ser nada boa de porquê que eu mandei vir isto? eu tinha mandado vir som de cenoura e coco ok eu acho que hoje vamos vou acabar de comer duas bolinhas energéticas que tenho ali ainda daquelas de da meixa e vou comer algumas destas de peanut butter mas eu não sei se consigo comer o que eu tenho feito é como três bolinhas energéticas e depois como mais qualquer coisa porque pronto não sei não sei explicar não é a minha cena pronto não sei eu acho que as minhas bolinhas energéticas as que eu faço são melhores pronto é isto vou aproveitar para provar com vocês as de manteiga de amendoim aliás e se calhar até já vamos fazer isto só porque ok eu acho que sabe tudo ao mesmo não sei sabe um bocado a mofo pronto maltejo tem a minha opinião eu não gosto pronto e agora tenho ali mais não sei quantos pacotes foi mesmo confiei mesmo achava mesmo que isto ia ser bom e achei que eu ia gostar vão ver eles vêm assim é assim que elas são são assim umas bolinhas pequeninas para os ingredientes parecem-me bem mas isto de sabor não mas pronto agora vai ter que ser vou comer estas bolinhas energéticas a ver se acabo pelo menos com estas e depois encontramos a hora de jantar que eu ainda não sei muito bem o que é que nós vamos jantar sinceramente estava a pensar em fazer carne mas entretanto também estava a pensar em fazer tortilhas não sei ainda vou pensar o que é que vou fazer para o jantar então vamos tomar uma pizza também não sei ainda vou refletir sobre o que é que nós não pizza não porque eu comi aqui só o meio-dia ainda vou refletir o que é que nós vamos fazer para o jantar então é malta vamos fazer o jantar e o que é que eu trouxe eu fui ao pingo doce aproveitei e o que é que eu trouxe trouxe aqui este linguine com pesto que eu já ando há muito tempo a provar da milanesa e decidi trazer para provar não sei se vai ficar bom com a mistura que eu estou a pensar a fazer mas o que é que eu estou a pensar a fazer vou pegar neste bocadinho de bacon que tenho aqui trouxe também aqui camarões vou se calhar fazer o bacon com os camarões e vou cozer a massa não é e depois vou usar aqui um molho de ricota para misturar tudo e ligar tudo o que é que acham entretanto também tenho aqui um pimento tenho aqui espinafres também que posso acrescentar que eu acho que vou acrescentar com a certeza e também tenho um pepino e dois tomates pronto basicamente eu acho que vou fazer uma salada de pepino e tomate se bem que o Sérgio não gosta muito de pepino se calhar vou ter que fazer o pepino separado para mim e fazer só o tomate para nós os dois e vou começar por talvez cozer a massa não é? eu espero eu não sei que sabor é que tem esta massa eu espero ter trazido uma coisa boa eu não sei muito bem mas eu depois também dou-vos o feedback desta massa mas pronto vamos ver vamos ver o que vai acontecer vou também pôr então o pimento ele já está assim meio estragado está aqui um bocadinho mole de lado estão a ver? ele tem mesmo que ser usado hoje e vou pôr também espinafres pronto vamos fazer aqui uma mistela eu sei vamos ver como é que isto corre voilà desculpa o barulho exaustor pá, estive a provar esta massa tive que mudar de tacho porque acho que cozi demasiado a massa isto cresce imenso mas pronto é assim, não é má também não é a melhor coisa do mundo também não é má entretanto já tenho aqui o camarão já prontinho e depois vou só colocar aqui um bocadinho de ricota vou tirar esta água claro vou deixar um bocadinho de água para dissolver o ricota e vou misturar tudo aqui no tacho e pronto e vai ficar feito aqui ui isto está a embacear pronto fica feita a nossa massinha mas não é má mas é estranha pronto se calhar sou eu que não estou habituada ao sabor se calhar é isso mas não é só Obrigado.